Música Ai meu Deus, eu não, eu não consigo acreditar que eu tô aqui com, com, com... Ai desculpa, que eu tô muito nervosa, tudo bem? Ah, sim, sim, eu sei cozinhar desde pequenininha, a minha avó que me ensinou. Eram muitas tardes e sábados, cozinhando e cozinhando com aquele caderninho antigo de receitas da família. Eu adorava. Eu também vim aqui pra te falar uma coisa, diretor. É o que as melhores coisas são só pros adultos e as crianças pequenas não podem fazer nada de legal. Então é por isso que eu e as minhas amigas viemos pra cá pra reivindicar os nossos direitos. Por favor, diretor, me deixa participar da próxima temporada. Todo mundo vai explodir e eu enfim serei a popstar que eu mereço. Digo, enfim serei a boleira que eu mereço.